Aqui já está no Brasil, para ser sepultado, o corpo do mineiro de Rio Vermelho, que morreu afogado em um lago nos Estados Unidos da América. Josimar Nunes, que ele tinha 29 anos, ele estava com um grupo de amigos pescando e tomando banho, cerca de 50 metros ali da costa. A gente comentou sobre esse caso. Eu vou chamar o Roberto Tomaz aqui, porque tem um desdobramento, né, Tomaz, a chegada do corpo. A gente sabe que é muito difícil para a família fazer esse traslado, né, e, pelo menos, digamos, né, Tomaz, acaba um pouco esse tormento da família que sofreu do dia da morte e está sofrendo até aqui, né, Tomaz? Exatamente. Depois de 38 dias de angústia, o corpo do Josimar Fernandes Nunes, de 29 anos, vai ser, portanto, enterrado na cidade natal dele, que é Rio Vermelho, aqui na região leste de Mineira, né, aqui próximo a Valadares. E ele, que estava nadando e pescando, né, aquelas férias que todo brasileiro que está lá conhece, que também é dada, né, por um grupo de amigos, sempre fala assim, vamos marcar tal dia para sair de férias. Foi o combinado entre ele e os amigos, mas, infelizmente, ele perdeu a vida ao nadar nesse lago Southamon, lá nos Estados Unidos. E depois que os amigos deram falta, ele tinha se afogado, o corpo foi resgatado das águas. Daí começou uma outra luta para fazer o translado até o Brasil. Segundo informações, uma vaquinha, né, do grupo de moradores, os brasileiros, né, a comunidade brasileira nos Estados Unidos e também os amigos aqui do Josimar conseguiram arrecadar a quantia. Portanto, o corpo chegou na manhã de ontem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e já foi encaminhado para a cidade natal, que é Rio Vermelho. E a partir de hoje, às 1h da tarde, o velório começa lá na Pedra Bonita, na Capela de Pedra Bonita. Então, os amigos terão a oportunidade de dar o último adeus aí, também abraçar e consolar a família do Josimar. A gente sabe que é muito duro, né, Nico, a vida de quem deixa tudo aqui na região leste para poder ter uma vida mais digna e a gente sabe tantas histórias, né, de sacrifício. Então, o que a gente deseja é realmente os nossos sentimentos, sinceros sentimentos, a família do Josimar lá de Rio Vermelho, Nico. É, e raras, raras às vezes, né, Tomás, os brasileiros que estão lá têm esse momento de lazer lá. Normalmente é só trabalhar, né, Tomás? A gente sabe, né, Nico, que os parentes que estão aqui também têm aquele sonho de dar o último abraço, logicamente, de conviver mais uma vez, mais um pouco, né, com o irmão, o parente querido que foi lá e conseguiu conquistar o tão sonhado sonho americano, fazer o sonho americano e ter as oportunidades que aquele país oferece e curtir aqui com os familiares. Mas não foi o caso do senhor Josimar. E nós conversamos com a irmã dele, a dona Jeane Nunes, que vai dar outros detalhes aí também e agradecer aos amigos pela solidariedade. Eu, em nome de toda a minha família, agradeço a cada um que dedicaram seu tempo, seu trabalho, não mediram esforços para nos ajudar a trazer o corpo do meu irmão. Só Deus para multiplicar e agradeço de verdade todo o coração, seja a ajuda em dinheiro, seja as orações, as visitas, palavras de pé. Se não fosse o apoio, o carinho de cada um que nós recebemos, talvez a gente não tinha conseguido trazer o corpo do meu irmão e minha mãe pudessem se despedir. Obrigada a cada um e que Deus abençoe e multiplique para cada um que ajudou, seja de qualquer forma, só Deus para abençoar e multiplicar. Daí vale sempre lembrar, né, a todos os amigos que falam sempre, é, valadólares, é, e usam outros adjetivos e outras brincadeiras, né, com o nome de governador valadais, em detrimento aos Estados Unidos, sempre um morador que tem um pedacinho do coração naquele estado da América do Norte, Nicometes. É, todos nós temos uma ligação, né, Tomás, umbilical, quase que umbilical, né, desde o período das cidades irmãs, Frêmer em governador valadais, o trabalho de mica, né, esse intercâmbio, o trabalho de pedras preciosas, que também tem esse intercâmbio, e com isso foi criando, né, nesse leste de Minas, especialmente, esse nicho de proximidade, né, as pessoas têm esse sonho, alguns vão de forma legal, outros vão de outras formas, como a gente já mostrou em reportagem, mas, tirando tudo isso, a par de saber se vai legal ou ilegal, aí é com a Polícia Federal, é com o governo brasileiro e com o governo norte-americano. Agora, eu tenho que falar aqui do lado humano, né, torço para que as pessoas que chegam lá, que possam sobreviver e que possam ir bem, né, tem um ditado que diz, Tomás, vai lá para deixar o couro para trazer o ouro. Essas pessoas vão lá, praticamente se matam de trabalhar para investir aqui, e muitos estão investindo. A construção civil da nossa região, ela é um braço forte, por causa desse recurso que vem, é dinheiro norte-americano, com mão de obra brasileira, que vem para o Brasil para injetar aqui na economia. Ai de nós, ai de nós, da nossa região, esquecida historicamente, politicamente, se não fossem esses brazucas que vão lá, e a eles que nos dão audiência também lá, eu presto a minha singela homenagem a esse em especial que se foi, aos familiares, as nossas condolências, né, um beijo no coração. Obrigado, Vutalmás. A gente tem parentes lá, né, a gente sabe como é que funciona, né, tem gente que gosta de falar, ah, é loucura quem faz, eu não dou opinião de nada sobre isso, cada qual é dono da sua própria vida, né, assim como eu sou dono da minha própria vida, até o presente momento, né.